Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Estou passando hoje para relatar um pouquinho de como foi a semana e como está sendo o início dela. Acho que visivelmente, está dando para ver as olheiras, já tinha piorado mais um pouquinho. As dores têm sido insuportáveis, insuportáveis mesmo. É desânimo, cansaço, porque a gente dorme mal, né? E claro, estou passando para agradecer também as pessoas que se solidarizaram com o meu caso, que fizeram postagens nos seus Instagrams, né? Nas suas redes sociais a meu respeito. Gostaria muito de agradecer, agradecer as pessoas que estão doando, que doaram, que estão compartilhando, né? E que de alguma forma querem me ajudar a sair dessa. Então, mais uma vez, eu estou passando aqui, gente, para pedir, sim. Algumas pessoas ficaram em dúvida de como que funciona a vaquinha virtual, não tenho muita experiência com questão de internet, aí me pediram a minha conta pessoal. Eu vou deixar aí para vocês as duas opções, mas de qualquer forma, qualquer valor que vocês puderem doar, para mim já é de coração. Eu sei que a situação está difícil, a gente está passando por um momento difícil, não está fácil para ninguém. E é por isso que eu estou vindo aqui, humildemente, pedir a vocês que me ajudem a sair dessa, porque eu não aguento mais sofrer, né? E que Deus abençoe quem colaborou, quem está colaborando de alguma forma. E que divulguem, divulguem mesmo, para que isso aconteça o mais rápido possível. E eu poder vir aqui agradecer e mostrar que eu vou estar curada e bem, não vai ter preço. É isso que eu espero, né? Então, para todos, uma boa noite. Fiquem com Deus.